A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de seu interior, quem tem ouvidos para ouvir ouça, quando Jesus entrou em casa longe da multidão os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola, Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Por que não entra em seu coração mas no seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Que força tem a palavra de Deus para transformar radicalmente o nosso coração? Porque é lá dentro desse coração que precisa acontecer a purificação. É aqui que precisamos compreender. As práticas culturais, as normas de higiene, de saúde pública, todas essas coisas são importantes. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas que por circunstâncias, por dificuldades culturais ou de formação, não praticam todas essas coisas que hoje nós vamos entendendo cada vez mais. tanto que nós queremos ser rigorosos, por exemplo, com as questões de saúde pública, o cuidado com os dejetos, todas essas coisas importantes que a sociedade precisa cuidar e muitas vezes é irresponsável com relação a isso. No entanto, o que nosso Senhor quer é que nós nos purifiquemos interiormente. De dentro do nosso coração, da nossa alma, é que não pode sair qualquer maldade. O resto nós devemos cumprir e colaborar também com a própria sociedade para que a situação das pessoas melhore cada vez mais. É palavra de vida eterna. O resto do nosso coração, da nossa alma, O que é isso?